Agora a gente vai falar de uma outra atleta também da nossa região, direto de Cabo Frio. Ela está confiante e quer conquistar o ouro no Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi. Agora saiu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E pra isso, minha gente, ela treinou muito. É treino sobre treinos. Seja com alguém da faixa etária ou até mesmo com o treinador. Movimentos habilidosos que definem a potência de uma atleta de Jiu-Jitsu de apenas 12 anos. Gabi Yamaguchi, competidora de Cabo Frio, mais uma vez está se preparando para competir em solo internacional. Ela vai para a capital dos Emirados Árabes para tentar o tão esperado ouro. Expectativa dela? Lá em cima. Estou bem animada para poder ir. E eu estou treinando bastante para isso. E eu estou com esperança que eu consiga ganhar uma medalha de ouro dessa vez. A atleta começou a se destacar ainda bem pequena. Quando participava de um projeto social da prática de esporte para crianças, jovens e também para os adultos. Mesmo com pouca idade, ela já coleciona sete cinturões, seis medalhas de bronze, oito de prata e 45 de ouro. Realmente, não é para qualquer um da idade dela. Essa será a segunda vez que a atleta viajará para competir no Mundial de Abu Dhabi. A primeira aconteceu em novembro do ano passado, quando ela ficou na terceira posição e conseguiu trazer o bronze para o Brasil. Esse treino é um treino bem mais estudado, né? A gente tem que aumentar a certificidade do treino. Também estudar os adversários, a cultura local. Ela vai para um lugar onde a cultura local é o sambor. Também muito resta, por exemplo, na parte esquerda, entendeu? E com isso a gente tem que estar trabalhando mais ainda, que é o joguinho dela, o joguinho de guarda, entendeu? Para quê? Para que seja um jogo mais eficiente. Lá também vamos estar lutando contra o fuso horário, alimentação, tudo. Então, vem muita coisa contra. Então, a gente tem que estar preparando tudo isso. E a família, hein? Sempre ao lado das conquistas da atleta. Jéssica é a mãe e sempre faz de tudo um pouco para garantir os recursos que custeiam os gastos em competições fora do país. A preparação começa desde o início do ano, né? A gente faz logo que vira o ano, a gente já começa com um calendário de competições, né? Que a gente planeja ir durante todo o ano. E como é uma competição internacional, os custos são muito altos. E como a gente não tem ajuda do governo, né? A gente faz de tudo um pouco para a gente conseguir estar indo. Mas, jamais devemos esquecer que ela é uma atleta adolescente. Por isso, disciplina e estudos sempre em primeiro lugar. De manhã eu estudo, eu estou na sexta série agora. E à tarde ou eu faço inglês, pilates ou musculação, porque eu faço cada coisa num dia. E à noite eu tenho meus treinos de jiu-jitsu. E eu sei dividir bem isso, dá para perceber por causa das minhas notas que são sempre boas. Eu vejo, assim, um futuro brilhante, né? Independente da profissão que ela escolher, eu sou mãe, então eu sempre vou estar junto, apoiando. O apoio da família é fundamental para isso. E ela é, assim, uma menina muito doce. Eu tenho certeza que ela vai se tornar uma mulher incrível, que ela já é, né? Toda essa preparação que ela tem, eu acredito muito que a educação vem de berço. E toda essa humildade que ela tem vai fazer ela ir a lugares muito mais altos. A boneca nas mãos, o símbolo da inocência de uma criança que treina e se desempenha cada vez mais para conseguir levar a vida com leveza através do esporte. Que legal, hein? Que legal. A Gabi, né? Que já está em Abu Dhabi, vai lutar na sexta-feira, às 7h40 da manhã, no horário brasileiro. E mandou um vídeo para a gente, tá? Não só para a gente, para a nossa produção, como também para toda a torcida de Cabo Frio. e o interior do estado do Rio. Vamos acompanhar. Fala, galera. Estou aqui em Abu Dhabi, já treinando. Hoje foi a abertura do campeonato World Pro. E eu luto sexta-feira. Conto para a torcida de vocês. Valeu, Gabi. Manda sempre para a gente, hein? Para a gente ficar aqui nessa energia positiva, mandando aí para você muita força. E também muita garra, viu? Para você ter aí nessa competição, não é não, Jadir? Tem que ter muita força, né? Porque paralelamente ela tem que estudar, né? Isso é primordial na vida de toda criança, de todo jovem, de todo adulto, né? Eu tenho acompanhado bastante os vídeos dela nas redes sociais. Está arrebentando no inglês. É. Inclusive ela falou, né? Faço inglês e coisa e tal. Isso aí. O importante, você que está entrando aí para qualquer modalidade, o importante também é você estudar paralelamente para quando você, de repente, chegar numa competição internacional, você saber conversar de igual para igual. A gente sabe que ela lá vai lutar, olha, com um patamar acima. A gente fica na torcida, ela ficou no terceiro lugar no ano passado e quem sabe ela não traga aí o primeiro lugar. Eu acho que ela está em busca aí desse ouro e a gente está aqui nessa torcida. Toda sorte para você, Gabi. Arrebente! Arrebente!